Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês o calendário oficial da quarta parcela do auxílio emergencial e também eu vou estar falando sobre os beneficiários do Bolsa Família, tá bom? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês o calendário oficial e eu vou estar comentando com vocês sobre essa possível antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial. Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo. Mas antes eu vou te pedir só uma única coisa. Se inscreva no nosso canal, muito importante que você venha se inscrever. Dá um like também para você não perder nenhuma notícia referente ao auxílio emergencial e eu queria que você comentasse aqui agora uma mãozinha para identificar que você está até agora nesse vídeo, tá bom? Vamos lá para a tela do nosso computador que eu vou mostrar para vocês agora o calendário de crédito e de saque. Vamos lá? Vamos lá pessoal, estou aqui agora na tela do meu computador, tá bom? E eu coloquei aqui o tema, né, calendário da quarta parcela do auxílio emergencial. Então agora eu vou te mostrar o calendário de crédito e o calendário de saque. É muito importante que você fique até o final, porque tem muitas informações que eu vou falar aqui e que você não pode deixar de ouvir. Show? Vamos lá. Primeiro aí, então esse aí é o calendário oficial, né, o calendário da quarta parcela do auxílio emergencial, tá bom? Até o presente momento são essas datas. Elas podem vir e ser antecipadas? Sim, eu vou comentar com vocês sobre essa possível antecipação. Então vou estar lendo aqui, tá? Os nascidos em janeiro, a data de crédito vai ser no dia 23 de julho e a data de saque dia 13 de agosto. Os nascidos em fevereiro, crédito 25 de julho e saque 17 de agosto. Os nascidos em março, 28 de julho, crédito 19 de agosto, saque. Abril, os nascidos em abril, 1º de agosto é a data de crédito e dia 23 de agosto a data de saque. Maio, dia 3 de agosto, crédito e 25 de agosto, saque. Junho, dia 5 de agosto, crédito e dia 27 de agosto a data de saque. Julho, dia 8 de agosto a data de crédito e dia 30 de agosto a data de saque. Agosto, dia 11 de agosto a data de crédito e dia 1º de setembro a data de saque. Os nascidos em setembro, dia 15 de agosto a data de crédito e dia 3 de setembro a data de saque. Os nascidos em outubro, dia 18 de agosto a data de crédito e dia 6 de setembro a data de saque. Os nascidos em novembro, dia 20 de agosto a data de crédito e dia 8 de setembro a data de saque. E os nascidos em dezembro, dia 22 de agosto a data de crédito e dia 10 de setembro a data de saque. Então esse aqui é o calendário oficial. Se eu falei muito rápido aqui, pausa o vídeo aí para você ver direitinho aí o seu mês, referente ao seu mês. Eu queria que você comentasse aqui se você está até agora nesse vídeo. Se você está até agora nesse vídeo, comenta aqui, bota a mãozinha aí, tá bom? Para a gente identificar que você está assistindo. Vamos agora, agora eu vou mostrar para vocês aqui o calendário oficial para os beneficiários do Bolsa Família. Gente, fica até o final que eu vou falar dessa possível antecipação das parcelas, tá bom? Essas parcelas podem sim ser antecipadas. Essas datas são oficiais, mas elas podem ser antecipadas. Então fica até o final para você não perder nada. Vamos lá. O calendário agora da quarta parcela dos beneficiários do Bolsa Família, tá bom? Se você recebe o Bolsa Família, se você é beneficiário do Bolsa Família, comenta aqui. Você comentando, eu vou procurar estar também trazendo vídeos referente ao Bolsa Família também. Eu vou estar trazendo mais vídeos referente ao Bolsa Família. Então, aqui agora ele vem falando sobre o dígito final do NIS e as datas de crédito. Quem tem o NIS com o final número 1, a data de crédito vai ser no 19 de julho, final número 2, dia 20 de julho, final número 3, dia 21 de julho, final número 4, 22 de julho, final número 5, 23 de julho, final número 6, 26 de julho, final número 7, 27 de julho, final número 8, 28 de julho, final número 9, 29 de julho. E o final número 0, dia 30 de julho. Então, esse aqui é o calendário oficial para os beneficiários do Bolsa Família. Aí eu coloquei aqui, né? A quarta parcela será antecipada, né? Como a segunda parcela foi antecipada e a terceira parcela do auxílio emergencial também foram antecipadas, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Eu fiz um vídeo da terceira parcela do auxílio emergencial, mostrei lá as datas direitinho, depois você entra lá para estar vendo. Mas essa quarta parcela, ela vai ser antecipada ou não? Então, o presidente da Caixa Econômica, tá bom? Pedro Guimarães, ele fez uma live, né? Uma live aí. E ele falou a seguinte informação, perguntaram para ele, né? Se ia ser antecipada e ele falou a seguinte, a fala dele foi essa, ó, abre aspas. É muito claro que vamos acabar antecipando. O quarto ciclo também, que é a quarta parcela. Naturalmente, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas, mantendo a mesma otimização que nós tivemos. Nós temos uma questão muito importante de acelerar o pagamento e manter a minimização de filas e aglomerações. Podemos, sem dúvida nenhuma, neste quarto ciclo, ter também uma antecipação. Fecha aspas. Então, esse é o pronunciamento, né, do presidente da Caixa Econômica, falando de uma possível antecipação da quarta parcela. Por que isso ajuda? Porque isso é muito importante para a Caixa também. Porque quando a Caixa antecipa, ela evita muitas aglomerações, tá bom? Em filas, tudo bem? Em lotéricas. Então, isso auxilia muito. E além de dar aí o dinheiro chegar muito mais rápido aí nas mãos dos brasileiros e principalmente daqueles que mais necessitam. Tá bom, gente? Então, essa quarta parcela pode vir ser, sim, antecipada. Vamos torcer, né, para que isso venha a acontecer. E está tudo encaminhando para acontecer. Nos últimos vídeos que eu gravei, né, a gente foi certeiro em todos eles. Eu falei que possivelmente iria antecipar e antecipou tanto a segunda quanto a terceira parcela, tá? Então, a Caixa avalia vários aspectos, né? A movimentação digital, né? Os beneficiários, eles precisam estar movimentando esse dinheiro digitalmente, né? Para que isso... Porque quando isso acontece, a economia do Brasil começa a rodar, tá bom? Então, isso é bom não só para os comércios, né? Mas também para a economia do Brasil, tá bom, gente? Então, essa é a notícia de hoje. Espero que venha ter te ajudado nessas informações. Qualquer dúvida, você comenta nesse vídeo. Aqui nesse canal, eu também posto vagas de emprego, né? Primeiro emprego, pessoas com deficiência, jovem aprendiz. Então, eu posto vagas, tanto para ensino superior, tanto também para ensino médio. Então, clica aqui no nosso canal para você degustar, né, dessas vagas de emprego também que eu posto aqui. Tá bom, pessoal? Então, valeu e até o próximo vídeo.